Então quer dizer que o maridão não tá dando conta do recado. Hoje eu vou ensinar pra você duas estratégias que vai colocar novamente este homem em ação. Eu sou o professor Givan, especialista em Neurociência e Comportamento e aplico esse conhecimento a favor das relações humanas. A primeira estratégia é o que eu chamo de Bob Esponja. E o que você vai fazer é o seguinte, leva este homem para um banho, molha o corpo deste abençoado, molha o seu também, sem saboa, na sequência ensaboa o rapaz, deixa ele todo branquinho de sabonete lá e depois você vai encostar o seu corpo no dele e vocês vão fazer uma dança bem malemolente. Vem com isso e usa a sua imaginação. A segunda técnica é ainda mais fácil. Na hora de dormir, durmam sem nada, pele com pele durante a noite inteira. Eu tenho certeza que se não for de noite, de manhã esse homem acorda animado. Agora, se você deseja aprender técnicas ainda mais avançadas para você colocar este boy aqui, comendo na palma da sua mão, clica agora no link da bio e escolhe a opção Jardim Secreto. Lá, no dia 13 de setembro, eu vou conduzir uma aula sobre massagem íntima para realmente você dominar este boy. No dia 13 de setembro, às 20 horas. Clica no link da bio, se inscreve e coloca o seu celular para despertar porque nós vamos colocar fogo no parquinho. Simbora, te vejo no próximo vídeo. Até lá.